O que é isso? 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 Me deu um balanço na cabeça com os moços e me matou. Mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou fazendo um HV? A gente vai ver o que é o que é o que é que é o que é o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é. Ai, se me acabaram as balas, wei Te ha ido nada? Gato madre de debaixo, wei No, 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 no Están abajo, wei En las pinches... Esos mares No, no, no 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 Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver É mais seguro Están correndo Vamos lá. 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 Isso é ruim, isso é ruim, eu acho que é ruim, isso é ruim. Temos gente à esquerda ou nas oficinas, não? Têm vendas? Que sobran? Não, está bem, está bem. Não, eu tenho 10 também, por se sobraram. Certo? Não, está bem? Isso é meu nome. Obrigado! Não acho que não escuta esse bairro. Não acho que não escuta esse bairro. O que ele passou por na cara, que não mames. Ok Pois é, está fechado bem cortado Obrigado. Obrigado. Obrigado.